E a receita de hoje vai ser um bolo de arroz atendendo a pedidos para quem tem intolerância ao glúten Fica uma delícia esse bolo super fofinho, façam que vocês vão gostar Eu sou a Silvana, sejam todos bem-vindos ao canal Eu tenho aqui duas xícaras de arroz, eu utilizei esse copo de medidas para estar medindo Tenho aqui água suficiente que eu vou colocar esse arroz de molho Eu vou deixar esse arroz de molho de um dia para o outro Você deixa por no mínimo 5 horas, se você deixar de um dia para o outro é melhor ainda Coloco a água até cobrir o meu arroz Vou mexer aqui só para afundar esses grãozinhos Aqui ele já ficou de um dia para o outro, tenho aqui as duas xícaras Eu escorri a água e dei uma lavadinha no arroz 3 ovos 1 xícara de açúcar 1 xícara de leite 50 gramas de coco ralado 1 colher de sopa de fermento em pó 1 xícara de óleo 2 colheres de sopa de leite em pó Pessoal, a mesma xícara que eu medi o arroz, eu medi o restante dos ingredientes A minha xícara mede 240 ml Vou levar ao liquidificador os ovos O óleo, o leite, o leite em pó e o açúcar Aí misturo o meu arroz e vou bater bem durante uns 5 minutos para triturar bem esse arroz Depois de batido, vou colocar em uma tigela para poder acrescentar o coco E o fermento em pó E o fermento em pó Mexo bem E agora eu tenho aqui uma forma com buraco no meio Ela mede 25 por 10 de altura Eu passei margarina e polvilhei farinha de trigo O meu forno já está sendo pré-aquecido a 180 graus E se você está gostando do vídeo, já deixa aquele like aí para mim Aproveita se não é inscrito, se inscreve no canal E vem fazer parte dessa família Eu vou levar para assar a 180 graus Por cerca de 50 minutos Meu bolo ficou exatamente 50 minutos no forno Olha só que lindo Agora eu dou uma chacoalhadinha aqui na forma para soltar E vou desenformar ele Faça essa receita e deixa aqui nos comentários falando o que você achou Viro ele Olha só que lindo Eu vou colocar um pouquinho de leite condensado aqui por cima Eu vou polvilhar um pouquinho de coco ralado Que o pessoal aqui em casa gosta bastante Se você não quiser, não precisa É opcional, tá bom? Polvilhe o coco ralado aqui por cima Para vocês verem por dentro que fofinho E agora eu vou cortar Olha só pessoal Super fofinho Fica muito gostoso Olha só que fofinho Fica muito gostoso esse bolo Se você não pode comer trigo Se você não pode comer farinha de trigo Se você tem intolerância Faça E na hora de untar a forma Você pode polvilhar farinha de arroz Fica muito bom Pessoal, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fica muito gostoso 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 Fica muito gostoso